A nossa receita de hoje é quibe de frango com batata doce. Uma delícia e muito usada entre os marombeiros, pra quem quer ficar com o corpo sarado. Vamos aos ingredientes. Quibe de frango com batata doce. Duas xícaras de batata doce cozida e amassada. Duas xícaras de frango cozido e desfiado. Meia xícara de chá de cenoura ralada. Uma colher de sobremesa de orégano. Uma colher de sobremesa de cheiro verde. Uma colher de chá de mostarda. Um fio de azeite. Aveia em flocos finos, o quanto baixo para empanar. Bem, então a gente vai misturar as duas xícaras de batata doce. A batata doce, que a gente já sabe aquele nosso truquinho maravilhoso. A gente coloca sete minutos no micro-ondas, depois tira a casca facinho, amassa com o garfo, uma beleza. Duas xícaras de frango. O frango já está cozido e desfiado. Você que não tem muita experiência em cozinha, para você cozinhar o frango, basta você jogar na água, ferver e colocar sal. Mais ou menos isso. Procura na internet que você vai saber. Cenoura ralada, meia xícara. Vai colocando tudo. Uma colher de orégano. Vai chegando as horas do tempero. Tempero é uma delícia. Esse é um quibe diferente. É um quibe que não vai carne. A gente pode comer para o lanche, a hora que for. Aliás, hoje o lanchinho da tarde pode ser esse. Uma colher de sobremesa de cheiro verde, mais um tempero. Imagina que gostoso que vai ficar. Uma colher de mostarda. Prontinho. Só um pouquinho de azeite. E agora a gente vai fazer a massa. Prontinho. Eu não coloquei sal, porque quando eu cozinhei o meu frango, eu já coloquei sal no cozimento. E sabe que a gente não deve usar muito sal, né? Pronto. Aí você vai pegar um prato. Pegar os flocos finos de aveia. Vai fazer o seu quibezinho, o seu croquete. O nome quibe é uma sugestão. O importante é que é o frango com a batata doce e a cenoura e tudo mais. Aí você vai empanar. Agora a gente vai levar por 30 minutos no forno. Vocês perceberam que aqui não foi óleo, não foi farinha de rosca. Assim, não foi ovo. É muito light, muito fit essa receita. E vai ficar saborosíssima. Aguarde. Bom, agora por experiência própria. Ele tá pronto, lindo. A gente separou um pra provar de verdade. Porque o toque especial... A gente sabe que frango com batata doce, ele fica meio sequinho. Então o toque especial vai ser um molho de iogurte que a gente vai fazer. Muito simples. Molho de iogurte. Quatro colheres de sobremesa de iogurte natural. Uma colher de sobremesa de suco de limão. Um fio de azeite, sal e orégano a gosto. É só colocar o iogurte desnatado. Um suco de um limão. Eu gosto bem azedinho. Você pode colocar um suco de meio limão. E sal. E um pouquinho de azeite. Bem pouquinho, hein? Bom, aí você mexe. Eu adoro molinho. Agora deixa eu provar. Perfeito. Sabe quando você tá comendo uma comida leve? Gostosa, saborosa. E você sabe que é nutritiva? É isso. Fechou. E você sabe que é útil? É тво erectil детей, que é teşekkür aluno. E você vê Technically, pelo menos um dia é útil. E você deve colocar ir prazer em bom choca. Ou seja, tá? Para o lanche da tarde não tem igual, uma delícia e esse molhinho perfeito. Bom apetite! Bom apetite!